LUNSPACE LUNSPACE Take it all down LUNSPACE I'm a puppy girl And I'm only a girl That is classic It's fantastic Love and rest in hell You want to dress me everywhere Your imagination That is your creation I'm a puppy girl And I'm better than you It's the only time I'm a puppy LUNSPACE You're my name Keep it safe I'm always yours Aaaaah I'm a puppy girl I'm a puppy girl I'm a puppy girl I'm a puppy girl Who let the dogs out 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 que ela faz ginástica ao invés de fazer logo o mapeo aspirão e a tua manier tão velha que já ele te enborda as tretas dela você mamava sim eu vou, eu vou pra gente se você em 7 e 8 eu vou, eu vou, eu vou eu vou, eu vou, eu vou O que é isso? 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 O que é isso?